Vamos entender o que é timeshare, o que é multipropriedade, qual a diferença entre eles e se vale a pena investir neles ou não. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Luiz Alberto Soares, eu sou economista e consultor de finanças pessoais. No vídeo de hoje, vamos falar de dois modelos de investimentos que acabam dando muita confusão justamente porque de fato eles são bastante parecidos, que é o timeshare e a multipropriedade. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser bem curtinho e bem direto que você vai entender exatamente o que significa cada um deles. E antes de mais nada, quero deixar isso bem claro. Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento ou uma aval para comprar esse tipo de serviço. Muito pelo contrário, eu particularmente tenho grandíssimas ressalvas em relação tanto ao timeshare como a multipropriedade e salvas raríssimas exceções, eu não recomendaria pessoalmente entrar nesse tipo de investimento. Mas esse vídeo aqui é apenas para trazer o conhecimento para as pessoas e para que você possa tomar a sua decisão. Vamos começar do começo. A multipropriedade e o timeshare acabam gerando essa confusão porque, na prática, eles se assemelham bastante. Tanto em um como o outro, em uma linguagem bastante sem técnica e mais direta, você acaba ali podendo utilizar algum imóvel, normalmente em um local turístico, por um período específico de tempo no ano. Então, em vez de você ter que pagar todo ano um hotel para você viajar para aquele lugar que você tanto gosta, você ali, seja pelo timeshare, seja pela multipropriedade, você acaba tendo esse poder, esse direito de utilizar um imóvel específico durante, por exemplo, uma ou duas semanas no ano. O timeshare é um serviço, ou seja, você vai estar pagando uma empresa e aquela empresa vai te prestar um serviço de hospedagem, normalmente por um período fixo, ali que se repete de ano em ano. Então, por exemplo, você pode pagar um timeshare que se refere a uma semana por ano, ou duas semanas por ano, ou um mês por ano, e assim por diante. Repito, o timeshare é um serviço. Você é um consumidor que você vai estar pagando para uma prestadora de serviço. Já a multipropriedade, ela é bem diferente, porque como diz o nome, propriedade, você se torna de fato proprietário daquele imóvel. No caso, claro, não do imóvel inteiro, mas de uma fração do imóvel. Essa propriedade fica registrada no cartório de registro de imóveis, ou seja, de fato, ela é um imóvel que está no seu nome. Mas na multipropriedade, acaba acontecendo na prática uma coisa muito parecida com o timeshare, onde você acaba tendo aquele local, ou seja, aquele imóvel, onde você vai poder se hospedar e usufruir daquele bem por duas semanas. Então, qual a grande diferença entre o timeshare e a multipropriedade? No timeshare, você está pagando por um serviço, por um serviço de hospedagem. Já na multipropriedade, você está de fato adquirindo uma fração de um imóvel. Guardadas as proporções, o timeshare é como ir num hotel, enquanto a multipropriedade é como comprar ali uma casa de veraneio. Mas, apesar desses modelos parecerem aí serem bastante atrativos, eles encontram vários problemas na prática. O primeiro e mais óbvio deles é o período que você pode utilizar o bem. A grande maioria das pessoas gosta de viajar em períodos determinados de tempo, como por exemplo, em algum feriado, como a carnaval, a páscoa, o réveillon, ou ainda nos meses de férias escolares, em julho, dezembro, janeiro. O problema é, existe o resto do ano, onde muito provavelmente nem você, nem quase ninguém vai ter de fato o interesse de utilizar aquele imóvel. É porque poucas pessoas vão ter interesse de viajar para uma cidade, por exemplo, praiana, no meio do inverno, chuvoso, quando tudo tá fechado e nem tem passeio turístico pra fazer. E até mesmo por uma questão matemática, tem muito mais semanas sem graças, vamos chamar assim, do que as semanas que de fato as pessoas querem viajar, que é na alta temporada. E o que acontece, tanto no timeshare quanto na multipropriedade, grande parte das pessoas que entraram nesse projeto vão acabar invariavelmente nessa semana sem graças. E aí não tem muito o que fazer. Ou você de fato vai ter que fazer aquela viagem que você nem queria estar fazendo, ou você aluga e vende o direito de usar aquela semana. E pra vender, a gente cai no mesmo problema. Se é um período ali de baixa demanda, uma baixa temporada, provavelmente ninguém vai querer pagar pra utilizar aquele imóvel naquele período de tempo, ou se quiser pagar, vai ser um valor muito baixo. Todos os hotéis e pousadas daquela cidade também vão estar cobrando preços bem baixos pra tentar atrair algum cliente. Além dessa questão do período, tem a questão dos custos envolvidos depois que você entra nesses projetos. Então tanto no timeshare, como principalmente na multipropriedade, você acaba tendo ali vários custos que você tem que pagar todo mês. Afinal de contas, o imóvel tá lá e alguém tá usando. Então tem aí taxa de condomínio, taxa de manutenção, taxa de administração da empresa que tá fazendo esse serviço. Alguns projetos, inclusive, cobram uma taxa de fruição ou uma taxa de uso, justamente pra aqueles períodos que tem mais demanda. Ou seja, se você quiser fazer a sua viagem numa época bacana, além de todos os custos que todo mundo já tem, você tem que pagar um valor a mais, justamente pra ter esse privilégio de utilizar o imóvel quando todo mundo também quer estar utilizando. E na multipropriedade, todos esses problemas acabam aí sendo exacerbados justamente porque você é de fato o proprietário do imóvel. Tá no seu nome, tá lá no registro, lá no cartório. Ou seja, você não pode simplesmente abandonar o imóvel. Então você passa a ter aí problemas como, por exemplo, um outro proprietário que deixa de pagar as contas, que utiliza mal o imóvel, tem que ser expulso. E tudo isso tem aí uma série de custos envolvidos. Por exemplo, se um desses coproprietários utilizar mal o imóvel e todos os outros quiserem expulsar ele da copropriedade, todo mundo vai ter que comprar aquela parte dele. E tudo isso, obviamente, exige dinheiro. Um outro problema é a questão da distância. Porque afinal de contas, você tá comprando essa multipropriedade ou timeshare em uma cidade turística que você não mora. E aquele administrador que fica ali na cidade tomando conta do imóvel acaba podendo passar custos pra você que são indevidos. E que você, justamente por estar longe e não conhecer aquela cidade, você nem vai ter a oportunidade de descobrir se aquele gasto que tá sendo repassado pra você é de fato necessário ou não. E de novo, eu não tô falando que todos os projetos funcionam dessa forma. Mas quando você procura pela internet, você encontra inúmeros relatos exatamente desse problema. Então a pessoa, por exemplo, mora em São Paulo e tem uma multipropriedade lá numa praia do Nordeste. E vem uma cobrança indicando que o aparelho X ou que o aparelho Y quebrou, tem que contratar uma empresa, que tem que fazer um serviço. E quando você for levantar de verdade no imóvel, você percebe que não era nada daquilo. Ou seja, que aquela empresa administradora tava de má fé enganando o grupo de pessoas e repassando custos que nem existiam e serviços que nem foram de fato prestados. Então pessoal, já pra ir concluindo aqui o nosso vídeo, a dica que eu deixo é, antes de você sair assinando esses contratos, seja de timeshare, seja de multipropriedade, leia tudo com calma. Se ficou algum tipo de dúvida, pede pro vendedor, pra empresa, te responder por escrito, pra você ter tempo de ler tudo, pra que você tenha certeza que você tá entrando em um projeto que de fato faça sentido pra você. Isso inclusive é um dos motivos que eu tenho muitos problemas com esses timeshare, com essas multipropriedades, que é a forma quase que abusiva de venda que eles fazem. Normalmente ali o vendedor te aborda em algum local turístico, te leva pra algum evento, te enche de comida, de bebida, faz uma apresentação super rápida, e depois fica te pressionando pra que você assina logo o negócio sem ler direito, sem entender nada. Eu particularmente acho que é uma estratégia de venda extremamente abusiva, tóxica, e que tá ali de fato tentando ludibriar a pessoa que tá assinando. Os poucos projetos de timeshare de multipropriedade que eu já vi, que me passam confiança, são justamente aqueles que não fazem esse tipo de abordagem de venda, e que de fato disponibiliza aí pro futuro cliente, pro possível cliente, toda a documentação necessária, o contrato, os custos envolvidos, uma previsão de custos futura, um histórico de custos, tudo isso de uma maneira muito clara e transparente, pra que a pessoa possa analisar com calma e tomar a decisão dela. Então fica de olho, se você for abordar de algum local turístico pra você comprar esses negócios, e o vendedor ali ficar te pressionando pra assinar logo, não sei o que, toma cuidado, não assina, porque muito provavelmente é uma furada. Afinal de contas, se fosse bom, o vendedor não ia estar desesperado te forçando a assinar ali na hora. E é isso aí pessoal, espero que agora você esteja entendendo um pouquinho mais como que funciona o timeshare, como que funciona a multipropriedade, a diferença entre eles, e os riscos que estão normalmente envolvidos nesse tipo de operação. Se esse vídeo aqui foi útil pra você, deixa seu comentário aqui embaixo, o seu like, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu vou te entregar o melhor conteúdo de finanças pessoais e de investimentos da internet. E ó, se ficou qualquer tipo de dúvida, também deixa no comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder e te ajudar. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, e te vejo na próxima. Tchau, tchau.